O programa espacial Viking da NASA foi o responsável por colocar o primeiro objeto humano em solo marciano. O programa espacial consistia no lançamento de dois veículos contendo duas sondas cada um, uma orbital que fotografou a superfície de Marte e outra que pousou de fato no solo marciano. O objetivo principal da missão era descobrir se havia vida no planeta vermelho. A Viking 1 foi lançada dia 20 de agosto de 1975 e a Viking 2 foi lançada dia 9 de setembro daquele mesmo ano, chegando ambas em 1976 em Marte. Um dos cientistas da missão era Gilbert Levin, que monitorava um dos experimentos que buscava vida. Basicamente, o experimento que ele comandava consistia na sonda cavar um pouco de solo marciano e misturar com uma solução de nutrientes com marcadores radioativos. Caso houvesse vida, os micróbios iriam consumir estes nutrientes e, como resultado, iriam emitir gases radioativos. E o resultado, surpreendentemente, foi positivo em todas as amostras coletadas pela sonda. Porém, os outros testes realizados no solo marciano não geraram resultados indicando a descoberta de vida, o que fez com que a NASA não confirmasse nada, pois acreditavam que se tratava de algum engano devido aos resultados conflitantes dos testes realizados. Recentemente, foi descoberto no solo marciano uma espécie de sal chamado perclorato. Esta molécula, quando aquecida, destrói moléculas orgânicas. E os outros testes feitos pela Viking consistiam justamente em aquecer o solo marciano em busca de vida. Isso significa que, talvez, já em 1976, a NASA pode ter encontrado vida em Marte, mas não sabia. O fato é que não havia como cientistas da NASA saberem que este tipo específico de sal fazia parte da composição de Marte, e, por isso, não se pode julgar o fato de eles não terem confirmado a descoberta na época. Há também o fato de que outras condições poderiam causar este falso positivo, ou seja, condições desconhecidas poderiam causar o mesmo efeito que um micróbio causaria, enganando os cientistas. Por isso, acautela ao fazer tamanha revelação sem ter a certeza absoluta. Ao menos este aprendizado fará com que futuras missões, que estão sendo prometidas já para os próximos anos, possam finalmente confirmar a existência de vida alienígena, mesmo que microscópica. Com certeza será um dia histórico para a humanidade e mostrará que a vida pode existir até nos locais mais inóspitos do universo. Mas e você, o que acha? Não deixe de comentar. Se gostou, clique em gostei. Não esqueça de se inscrever no canal e curtir a nossa página no Facebook.